Bom, mas afinal, o que é queijo, gente? A gente fala tanto que que é queijo, que que é queijo. Então, queijo é um alimento sólido, a base de feito o que? Com leite de vaca, de cabra, de ovelha, de búfalas e de outros mamíferos, né? E o queijo é produzido como? Com a coagulação do leite. Aquele leite coagula e aí pega-se aquela massa e para cada tipo de queijo existe um processo para se fazer com aquela massa que foi coagulada. Só em termos de curiosidade, vocês sabiam que para fazer um quilo de queijo vai mais de 10 litros de leite? Então tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não estou tomando mais leite. Mas aí come uma fatinha de queijo. Não adiantou muita coisa, ainda mais se você for alérgico à caseína e a gente viu que a Karine falou sobre a caseína, né? 7 litros de leite para fazer 1,5 kg de manteiga. Então, uma colherzinha de manteiga tem muito leite, gente, mas muito leite. E olhe bem, 12 litros de leite para fazer 1 kg de parmesão. Então, um pedacinho de parmesão, aquele parmesão ralado que a gente coloca. Olha a quantidade de lactose, a quantidade de caseína que a gente está ingerindo, né? Ah, eles dizem, ah, mas esses queijos não têm tanta lactose, né? Porque nesse processo de coagulação a lactose acaba saindo um pouco, mas ainda fica. E principalmente a proteína do leite, ela fica lá. Então, quando a gente fala assim, o que é queijo? O queijo é uma massa de um produto que foi coalhado. Só a título de curiosidade, né? Como é que o queijo foi, como é que surgiu o queijo, né? Parece que ele surgiu há mais de 7 mil anos atrás. Tem relatos já na história. E ele foi descoberto acidentalmente, porque as pessoas transportavam o leite em bolsas que eram feitas com o estômago de animais. E nessas bolsas acabavam ficando enzimas, que acabavam o quê? Azedando, coagulando o leite. Então, dizem que foi assim que se criou o leite. A partir daí, foram se inventando vários e vários tipos de leite. E foram os próprios frades que desenvolveram vários tipos de leite. E eles disseminaram essa cultura. Dizem que Júlio César era apaixonado pelo queijo roquefort, que era mais o preferido dele, né? E hoje, gente, hoje nós estamos vivendo uma revolução na fabricação de queijos. Porque não é mais necessário usar leite animal. A gente pode, sim, fazer leites deliciosos. A gente pode, sim, fazer queijos maturados, curados, frescais, né? A gente pode, sim, fazer queijos similares que vão derreter. E a gente vai entender agora como que são esses processos, né? A gente vai entender agora como que são esses processos, né? E aí E aí E aí